Começaste a ler assim por gosto, na escola já tinha de ler, não é? Mas quando é que tu começaste a gostar de ler? Quando é que descobriste também a poesia? Lembras-te assim mais ou menos da altura em que isso aconteceu? Sim. Tudo começou em março de 2020, quando as escolas fecharam devido ao confinamento total em Portugal. E eu passava horas a ler livros para os meus avós ao telefone. E depois, com o incentivo dos meus pais, eu criei o hábito de ler poesia e depois desse amor pela poesia que eu criei, deixei um canal no YouTube. E na altura do confinamento, tu começaste a ler mais? Tinhas mais tempo também para isso? Sim. Começaste a ler mais e foi aí que percebesse aqui que eu gosto muito disto, eu gosto da poesia também, não é? Sim, foi nesse momento. Porque eu estava mais habituada a ler livros, mas com o incentivo dos meus pais, eu criei mesmo o hábito de ler poesia todos os meus dias e agora ler poesia faz parte da minha vida. E o que é que tu gostas mais? Na parte de ler poesia, o que é que te atraem mais? Mas os sentimentos e as emoções que a poesia nos transmite, essa é a parte que atrai mais. E o resto faz parte da poesia e eu também gosto. E tu também disseste agora que também ao telefone lias para os teus avós e o que é que eles diziam? Como é que eles reagiam quando lias as histórias também? Eles reagiram e eles reagiam bem. Já sabiam que todos os dias tinham ali a Sara para ler a poesia. Já. E mesmo agora eles chantem isso, porque eu leio todos os dias, por isso eles sabem sempre que eles vão ler a história. Já estão a contar, não é? Já. Então, tu criaste o canal há quase dois anos, não foi? Na altura do confinamento. E porquê é que se chama Poesia de Cor? Tem algum motivo? Poesia porque é um canal de poesia. E cor porque, como eu já disse, a poesia para mim transmite sensações e emoções em várias tonalidades como as cores. Eu tanto gosto de poemas mais leves, engraçados, como o Pato de Vinícius Morais, que eu gostaria de ler, de reclamar. E também gosto de poemas assim mais intensos, como o Estrego de Fernando Pessoa, que eu também gostaria de reclamar. É isso que podemos encontrar no teu canal, não é? Vários poemas, não só reclamados por ti, mas também por pessoas que tu vais convidando, vais desafiando também para o fazerem, não é? Sim. Tenho mais de 140 poemas no meu canal e alguns têm pessoas, várias pessoas participaram do meu canal, mas todas eram muito especiais. E são desde funcionários e professores da tua escola? Sim. Também alguns escritores, alguns poetas, certo? Sim. Certo. Como a Luísa Douglas Soares, a Luís Vieira, Afonso Reis Cabal, João Neto... Muitos, há muitos, não é? E como é que tu escolhas, quando tu desafias alguém a reclamar de poesia, é a pessoa que escolhe o poema que quer ler? És tu que propões? Como é que funciona essa parte? É como se fosse um trabalho de equipa, porque sou eu e os meus pais que escolhemos os poemas. E naqueles poemas em que têm a participação, nós também damos à pessoa que vem reclamar comigo a hipótese de escolher o poema que mais quer. E é difícil convencê-los assim a aderirem a este teu desafio ou eles... Não, não é. Não é difícil. Mas, não é difícil. Vais convencendo, não é? E depois, o que é que eles têm dito também sobre este teu projeto, tanto da escola, não é? Como as pessoas com quem tens contactado e encontrado nos eventos a que às vezes também as convidada, como é que as pessoas têm reagido? Olha, tenho reagido bem. Tenho falado muito bem no meu canal. Tenho reagido bem, porque... Tenho reagido bem, não é? Tenho. Inclusive a vários eventos também, vais declamando poesia. Como é que são essas experiências? Tens contactado com muita gente também? Tens a oportunidade de conhecer várias pessoas? Sim, já tive a oportunidade de conhecer vários músicos, poetas, escritores... E tenho uma amizade também muito forte com a poeta, barra amiga Luisa do Cláudio Suárez. Porque nós mandamos vídeo-chamadas, fazemos vídeo-chamadas, mandamos cartas, fazemos imãs... Para mandar-nos para as duas. E isto representa que nem sempre estando presente com aquela pessoa, nem sempre estando fisicamente ao lado da pessoa, temos uma amizade com aquela pessoa. Pode-se estar longe que pode-se ser amizade daquela pessoa. Ela é uma das tuas autoras preferidas? É. Tens assim mais alguma referência? Ela é a minha poetisa preferida e escritora. Minha melhor amiga também e... E que outros escritores e poetisas e poetas também lhes? Ou que gostas mais? Ana Luísa Amaral, Alice Vieira, Fernando Pessoa... E é muito mais. Porque eu gosto de várias. E o que é que com este seu canal, este teu projeto, o que é que tu pretendes transmitir? Porque tu tens vários poemas que vais declamando que têm algumas mensagens importantes. Já declamaste alguns relacionados com a questão do bullying, do ambiente. Tentas sempre ir a esses temas que te permitam... Sim, mais importantes também. O objetivo do canal é fazer com que as pessoas ganhem também o hábito de ler poesia. Porque a poesia, para mim, faz parte da minha vida. E eu queria passar a mensagem às outras pessoas de que a poesia é muito importante. A poesia transmite-nos sensações e emoções muito boas. Boas! E os teus amigos vão na escola? Os teus colegas? O que é que eles acham do teu projeto? Acham bem. Apoiam-me nas minhas sezões, às vezes, mas não têm muita diferença no meu canal. E como é que tu lês todos os dias? Poemas? Como é que são os teus hábitos de leitura também? Eu, primeiro, eu vou à escola, nos dias em que tenho escola, quando chego, faço os trabalhos de casa e depois vou ler poemas agora. No caso dos fins de semana, descanso um bocadinho, ao fim do dia vou ler. Portanto, já tens ali um hábito diário de leitura. E para os vídeos e os áudios para o canal, como é que tu fazes? Vais gravando semana a semana? Como é que tu gravas também? Tens todo um equipamento aqui para fazer? Como é que isso funciona? Tenho. Então, quando eu vou gravar, eu preciso de primeiro ler a poesia para eu tentar perceber sobre o que é que fala, os sentimentos, o que é que trata a poesia. Depois, tenho de ler de uma maneira em que as outras pessoas também sintam as emoções que a poesia transmite. É assim que eu me tenho de preparar para ler. O primeiro passo é saber como é que vais transmitir a mensagem, como é que vais interpretar aquele poema e depois gravas com o microfone, com o telemóvel, como é que vai funcionar? Gravo com o microfone, com o computador e depois o meu pai passa pela montanha e depois é só fazer o vídeo. E como é que tens sido estes dois anos de canal? Tens tido várias oportunidades? O que é que este canal e este projeto significa para ti neste momento? O meu projeto significa que, para mim, a poesia é essencial. Porque eu nunca parei. Eu só paro o meu projeto na altura em que eu tenho de descansar. Vou dar assim também um bocadinho de espaço, senão os meus subscritores também vão e deixam-me de ouvir. E eu quero que os meus subscritores ouçam para perceberem que a poesia é muito bonita. Então eu paro quando tenho de preparar e depois quando volto é dar ao canal. Já voltas com tudo? Sim. E tu já tens poemas também feitos por ti? Tenho. Tenho alguns. Tenho o planeta está doente, tenho o céu fosse uma feiticeira e mais alguns. E tu vais escrevendo quando te sentes assim inspirada? Sim. Sim. Quando eu me sinto inspirada eu escrevo o meu papel. E depois eu vou me lembrando de certas coisas e vou apontando. E depois é só unir aquelas ideias e escrever o poema. E este hábito de leitura que foste criando também te ajuda na escola, por exemplo? Ajuda na escrita de textos, na leitura de textos também, nas avaliações de leitura. Ajuda-me. Ajuda-me para quase tudo. Na escrita também. Ajuda-me para quase tudo na escola. E isto ainda é uma pergunta muito longe, mas tu já tens ideia do que é que gostavas de fazer no futuro? É algo relacionado com a poesia, com os livros? Ou ainda é algo que vais pensando que não está nada assim? Estou pensando. Não está assim muito na minha cabeça, mas eu também queria ser escritora. Também tens esse desejo, não é? Sim. E tem muitos meios. Claro. Só falta decidir qual é o que vão seguir para a frente. Já tens aqui um caminho, não é? Já. Este projeto aqui já te dá assim... Já. E vais fazer alguma coisa para celebrar depois dos dois anos de canal? Nem por isso. Não posso dizer assim. Ainda está aqui no segredo. O segundo poema que eu queria te chamar era o Mostrengo de Fernando Pessoa. Quando quiseres. Mostrengo que está no fim do mar. Na noite de breu, ergueu-se a voar. À roda da nave voou três vezes. Voou três vezes a chear e disse Quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo? Meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do mano disse tremendo É o rei D. João II. De quem são as belas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o Mostrengo. Ele rodou três vezes. Três vezes rodou e mundo e grosso. Quem vem poder o que sei eu posso? Que moro onde nunca ninguém me disse. E escorro os medos do mar sem fundo. E o homem do leme tremeu e disse É o rei D. João II. Três vezes do leme as mãos ergueu. Três vezes ao leme as repreendeu. E disse no fim de tremer três vezes Aqui ao leme sou mais do que eu. Sou um povo que quer o mar que é teu. E mais que um estrengo Que minha alma teme E roda nas trevas do fim do mundo. Manda a vontade que me ata ao ano De El Rei D. João II. E aí 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 E aí